O que é que você achou de ontem? Dê as suas ressalvas. Meu Deus, você é perfeito. Perfeito, agora eu vou falar uma coisa. Eu tenho que ter suco de uva hoje de novo. Gente, eu tô ansiosa por hoje também. Se ontem já foi aquele babado com aquelas três, que são uma figura, vou falar. E eu amei você junto com a Camila, amigo. A amiga foi uma vibe, não foi? Eu amei, amei, amei. Deu pra ver que a gente se completa. Amei muito, foi perfeito. Você gostou mesmo, vai assistir hoje de novo. De novo, eu tô ansiosa. Ó, outra coisa, ontem eu levei suco de uva. Pra quem não sabe, o suco de uva é o famoso vinho. Eu levei umas três garrafas pra Mirelle, pra Marielle, pra Loma. Gente, foi babado. Hoje eu vou levar suco de uva pra Simaria. Quero ver. Fazer nove horas, né, amigo? Hoje, às nove horas, ao vivo. Hoje tem Simaria, amanhã tem Elieze e Vitube. E aí a gente só volta a próxima semana. Toda semana vai ter entrevista. Que é todo dia. Amor. E aí E aí Obrigado.